E aí amigos, o que a gente vai beber hoje? Exatamente, hoje é dia de caipirinha, mas não uma caipirinha normal. Hoje a gente vai aprender aqui a caipirinha 2 limões, uma versão desse grande clássico brasileiro que conseguiu deixar o equilíbrio de acidez ainda mais interessante e mantendo todas as percepções de aroma e sabor da cachaça intactos. É esse grande drink que você vai aprender aqui hoje, logo depois da vinheta. Bom, vamos lá. A ideia de uma caipirinha 2 limões é trazer um equilíbrio de acidez mais interessante para o drink utilizando o melhor de cada tipo de limão. Aqui a gente vai utilizar tanto o limão tai chi quanto o limão siciliano. Teoricamente, o limão siciliano tem uma percepção aromática mais intensa, ou seja, ele é mais aromático, ele tem mais notas de aroma, enquanto o limão tai chi, ele tem um cítrico mais explosivo, mais intenso no paladar. O que significa que quando a gente misturar os dois, a gente vai trazer notas ali, características interessantes de cada um dos dois tipos de limão. Então vamos lá, vamos para os ingredientes de hoje. Vamos utilizar aqui meio limão tai chi e meio limão siciliano. Vamos utilizar também uma boa cachaça, a base de uma caipirinha de verdade. E o último ingrediente, açúcar ou xarope de açúcar, que é o meu caso hoje, eu vou utilizar o xarope. Você pode utilizar o açúcar convencional sólido, não tem problema nenhum. Aqui eu vou utilizar de 20 a 25 ml de xarope de açúcar 2 para 1, que você pode substituir por duas colheres bem cheias de açúcar. Tranquilo. Então bora para a preparação aqui do drink. Uma boa caipirinha começa pelo corte adequado do limão. Então, já que a gente vai utilizar metade de cada um dos dois limões, vamos já cortar eles aqui. Sempre que eu vou fazer uma caipirinha, eu prefiro cortar as duas pontinhas do limão. E aí a gente corta ele no meio, dessa forma. Assim a gente já tem o nosso limão cortadinho, tranquilo, sem as pontas, que às vezes atrapalha um pouco na maceração. Vamos tirar aqui, ó, essas sementes do limão siciliano, que elas vão atrapalhar um pouco na hora de preparar. Beleza, então, já tem o meu limão cortadinho aqui, eu vou utilizar só uma metade. Vamos cortar o nosso tai chi da mesma forma. Corta uma pontinha, a outra, e aí corta ele no meio. Show? Belezinha. Então, a gente tem aqui nossas duas metades de limão certinho. Se você cortou direitinho, deixando ele de pé, cortando no meio, igual eu fiz aqui, ele vai estar com o miolinho branco dele passando aqui no meio. Não precisa tirar a parte branca do limão, certo? Eu falo várias vezes por aqui, mas ainda tem muita gente que tem essa dúvida. Isso daqui é mito, tá? Que essa parte branca do limão amarga a caipirinha. Isso daqui não solta suco, ele não solta nada de sabor pra dentro da tua caipirinha. O que amarga a caipirinha é você errar na hora de macerar, na hora de esmagar o limão e apertar demais a casca. A casca é que pode soltar um óleo que amarga a sua caipirinha, não essa parte branca. Então, eu vou pegar aqui o meu limão, vou só colocar minha faca bem no meio, inclinar pro lado, cortar e cortar de novo. Assim, eu tenho três pedaços da metade do meu limão. Vou fazer a mesma coisa com o limão tai chi, cortar aqui no meio, cortar aqui. Beleza! Tenho seis pedaços de limão pra usar na minha caipirinha. Pra facilitar a maceração, esses pedaços aqui do limão ciliano, que é bem grande, esse pelo menos tá bem grande, eu vou cortar. Deixa eu só tirar mais um caroço que apareceu aqui. Vou cortar aqui no meio. Beleza? Mesma coisa com os outros pedaços. E por que que eu tô tirando as sementes? Mais porque ela atrapalha um pouco na hora de macerar mesmo. Como ela é dura, dependendo de como é que você pegar ali com o macerador, pode dar uma atrapalhada. Então, temos aqui todos os meus pedacinhos de limão cortadinhos no esquema, com o máximo possível de polpa exposta pra facilitar a extração do suco. Show de bola? Show de bola! Uma vez que o seu limão tá cortado, a gente pode pegar o nosso copo que é onde o nosso drink inteiro vai ser preparado. Sim, caipirinha é um drink montado. A gente pega o copo, prepara direto dentro do copo e serve já no copo que a gente preparou. Tem pessoas que preferem preparar ela batida. Isso deixa ela mais leve, mais suave, porque deixa mais gelada e faz o gelo derreter um pouco mais, então ela fica um pouco mais diluída. Sem problema, tá? A caipirinha tradicional clássica é feita montada, mas você faz o seu drink do jeito que você quer beber, do jeito que o seu cliente prefere beber. Não se preocupe com isso, certo? Mas vamos fazer aqui hoje da forma tradicional clássica, que é montando direto no copo. Prefira sempre um copo que seja cônico, como esse daqui, né? Que ele não seja retinho, ele seja mais cônico. Isso vai facilitar na hora de fazer uma maceração, né? Porque o seu macerador vai poder inclinar para os lados e facilitar aqui na hora de esmagar o limão. Beleza? Mas se não tiver esse tipo de copo, sem problema também. Faz com que tiver. Vamos pegar aqui o nosso limão e vamos jogando lá para baixo, procurando manter a polpa dele voltada para cima. Isso vai facilitar na maceração para a gente não apertar demais a casca dele. Então, sempre com a polpa virada para cima e vamos colocando os pedacinhos aqui até o topo. Beleza? Vai parecer bastante limão para um copo, mas ele dá certinho essa receita, tá? Um limão para duas colheres de açúcar, 60 ml da cachaça, é o ideal para você fazer uma porção de caipirinha. Se você quer fazer maior quantidade, se quer fazer, sei lá, um litro, é só ir multiplicando a receita, o dobro de tudo, o triplo de tudo, e assim você tem mais doses da caipirinha. Com tudo aqui, a gente pode colocar o nosso açúcar. Se você estiver utilizando açúcar sólido, duas colheres. Como eu estou utilizando aqui o xarope de açúcar, eu vou utilizar 20 ml. Beleza. Show! E agora a gente pode macerar o nosso limão. Lembrando, o segredo para a tua caipirinha ficar boa e não ficar amarga, está aqui, está nesse momento, na hora de macerar o seu limão. Se você força demais aqui, se bota força demais, vai soltar o óleo da casca e ele vai amargar. O que você precisa fazer é empurrar o seu macerador só enquanto você está sentindo que o limão está macio, que ele está estourando os gominhos dentro e soltando o suco. Então, enquanto ele está soltando, você vai fazendo força. E aí, parou, você tira, certo? Vai de novo. Vai fazendo vários movimentos menos fortes. É melhor do que poucos movimentos muito fortes na hora de fazer a caipirinha. Aqui a gente só quer extrair o açúcar do limão e, claro, um pouquinho do óleo da casca, porque toda caipirinha que se preze tem um toque de amargor. Isso é normal, tá? Isso é padrão desse coquetel. Ele tem um toque de amargor mesmo. Então, aqui a gente já tem praticamente tudo. Temos o limão, o açúcar, falta só a cachaça. Vamos colocar aqui, então, 60 ml de uma boa cachaça. Maravilha. Você poderia colocar o gelo antes também ou depois da cachaça. Não vai fazer grande diferença, tá? Deixar aqui. E vamos colocar gelo agora. Eu vou colocar aqui algumas pedrinhas de gelo em cubo mesmo, normal. Vou mexer bem e depois eu vou cobrir com gelo britado. Isso vai deixar o drink mais refrescante, né? Mais gelado também. Se você não tiver o gelo britado, sem problema também. Então, vamos lá. Para mexer uma caipirinha, você cavuca com a sua colher bailarina até o fundo. Vai mexendo assim, empurrando para cima, enquanto você move o copo. Deixa eu tirar uma pedra de gelo, que eu acho que ficou demais aqui. Aê, estava dificultando na hora de mexer. Então, vamos mexendo aqui. Beleza, já deu uma boa mexida inicial. Vamos completar com gelo. Colocando aqui gelo britado. Na verdade, gelo em mini cubos. Que ele vai dar um toque de refrescância maior para o nosso drink. Então, coloquei pedras maiores embaixo e completei com gelo britadinho em cima. A gente vai dar só uma mexida de leve, agora que a gente já completou com gelo, na manha. Aê. Um pouco mais de gelo. Eu quero fazer essa montanhinha de gelo em cima do drink aqui, que fica muito bom. E aí, podemos finalizar aqui a nossa caipirinha colocando uma fatia de limão aqui em cima. E está prontíssima. Essa é a nossa caipirinha dois limões. Pois é, ela fica bonita, né? Ela tem essa cara de drink tropical, de drink refrescante. Ela é mesmo, tá? Talvez seja uma versão ainda mais refrescante da caipirinha tradicional, que é feita só com limão tahiti. Esse aqui com limão siciliano fica incrível e dá uma boa diferença, tá? Faz as duas versões e prova para você ver. Vamos provar para ver se está tudo certo com a nossa caipirinha. Saúde! Excelente! Bom demais! Super equilibrado, um drink que vale muito a pena provar. De verdade, se você só provou a caipirinha tradicional com limão tahiti, faz com siciliano, você vai ver. Faz com os dois limões, na verdade, você vai ver que o resultado fica muito legal. Fica muito diferente, muito mais aromático. O sabor é mais equilibrado, é menos explosivo no paladar. Você não precisa se preocupar em usar açúcar demais. Nessa forma aqui funciona muito bem. Prova, de verdade. Tanto você quanto as pessoas perto de você vão ficar muito felizes. Uma outra dica para deixar a sua caipirinha perfeitinha é dar like nesse vídeo aqui e se inscrever aqui no canal. E claro, se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode participar do novo clube de membros aqui do canal. É só clicar no botão seja membro aqui embaixo para conhecer as várias vantagens que você tem, além de ajudar muito o meu trabalho, é claro. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Considere adquirir os meus e-books e os meus cursos de coquetelaria. Tem link aqui na descrição e no comentário fixado. E eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.